Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco ligam, será que tem como a moça gritar mais fino? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido, já não é mais Vamos fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos guardar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar Simbora, são desideros da minha Bahia! É uma pegada do Xenitz Meu amigo Júnior, meu irmão e Fogna, fala do... Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco ligam, será que tem como a moça gritar? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido, já não é mais Vamos acordar e fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio A gente faz amor gostoso de novo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo E vamos acordar, 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 acordar esse Aí, entra, estou forte A gente faz amor gostoso de novo E vamos acordar esse prédio Enquanto eles são indo trabalhar Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vai, olha, olha, olha Se aviões Prefeitura para esse programa, meu amigo ZK Vai, vai, vai Meu amigo da portada, Antônio Henrique Júnior Em nome de Rio Sambraz Cueca-serona O Vaguinho usava Cueca-serona